Olá, turma! É muito bom estar com vocês novamente aqui para iniciarmos novos estudos. Espero que estejam com boas expectativas para a nossa próxima disciplina. Nesse segundo módulo, estudaremos fundamentos da administração. Essa é uma disciplina muito ampla e abrangente. Vocês terão a oportunidade de conhecer as várias áreas de uma empresa que são complementares a finanças, que é o objetivo maior de todo o curso de vocês. Não há como gerenciar as finanças sem conhecer como funcionam as demais áreas e a interação entre elas. Isso porque as áreas são complementares entre si, para compor o todo de qualquer organização. Lembre-se bem, o estudo da administração é geral, sua aplicação que deve ser específica em cada caso. Daí a importância dessa disciplina. Vocês atuarão como técnicos em finanças, mas haverá situações nessa área que irão sofrer influências de outras. Saberemos então como tudo isso funciona a partir de hoje. Para iniciar nossos estudos, peço a vocês que, como de costume, estejam com papel e caneta em mãos, para que tomem nota de qualquer observação ou dúvida e, logo após nossa aula, registrem no Fórum Tira Dúvidas. Vamos inicialmente pensar em o que seria a administração. Mas para definir a administração, não teríamos que saber primeiro a administração de quê? Podemos administrar o tempo, recursos de todos os tipos, uma empresa ou nossas próprias vidas. Para entendermos o que é a administração, é importante, antes de tudo, saber que, independente do que for administrado, o conceito não mudará. O administrador precisa fazer com que os objetivos da empresa sejam alcançados e, para isso, ele faz uso de todos os meios disponíveis, recursos físicos, financeiros, humanos, materiais e outros. Mas simplesmente ter em mãos recursos e utilizá-los não é suficiente para se ter uma boa administração. É necessário que, para atingir os objetivos da empresa, que todos esses recursos funcionem ou trabalhem em uma mesma direção. Então, conduzir os recursos para essa direção determinada seria administrar. Os objetivos precisam ser comuns e, se não forem, cabe à administração trabalhar para que eles se tornem. Por isso, a administração é tão ampla, envolve toda a empresa e suas áreas e usa dos esforços de todos para atingir determinados objetivos. É importante lembrar que são parte de uma empresa os acionistas, os colaboradores, a própria administração, consumidores, fornecedores e outras partes que influenciam e sofrem influências diretas em relação à empresa. Na administração, esses pontos precisam ser considerados sempre. Existe uma informação sobre a administração que é muito importante e deve sempre ser lembrada. A administração é situacional ou contingencial. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que não existe uma maneira exata de administrar que pode ser aplicada a todas as situações e empresas de modo igual. Cada situação demanda uma ação diferente por parte da administração. Por isso, ela é situacional. Podemos dizer que a administração é aplicável a vários tipos de organizações. Mas o que seria exatamente uma organização? Organização é um grupo de pessoas que trabalha em busca de objetivos comuns. Quando olhamos para essas duas figuras, é essa a impressão que temos. Que as pessoas representadas aqui possuem objetivos comuns e que suas ações são para alcançar esses objetivos. Então, eles representam uma organização. Mas pode não ser uma empresa. Eles podem estar reunidos trabalhando em função de algo em comum. Em família, por exemplo. Que é um tipo de organização. Mas não é uma empresa. Ou podem ser um time que pratica algum esporte. Ou um grupo de ajuda. Todos esses exemplos se encaixam na definição de organização. Mas não precisam ser empresas para que sejam organizações. Logo, nem toda organização é uma empresa. Existem vários tipos de organizações com finalidades diversas. Cada uma em seu campo de atuação. E de acordo com o objetivo maior para que foram criadas. Pode-se considerar que as organizações estão divididas em três setores. O primeiro setor engloba todas as empresas públicas ou do governo. Federal, estadual ou municipal. Dentro do primeiro setor, existem empresas de todos os tipos. E são criadas para dar acesso à população aos serviços básicos necessários a qualquer cidadão. Como educação, saúde, segurança, segurança social, lazer e outros. Já as organizações do segundo setor são as privadas. Elas não tem relação nenhuma com os serviços públicos. E podem estar relacionadas à produção de bens ou serviços dos mais diversos tipos. O lucro é o principal objetivo desse tipo de organização. Podem ser microempresas até multinacionais. Todas estão dentro do segundo setor. Temos também as organizações do terceiro setor. Ou organizações sem fins lucrativos. Mas essas não fazem parte do governo. São organizações da sociedade civil de interesse público. As fundações, igrejas, cooperativas, sindicatos e entidades filantrópicas são exemplos desse tipo de organização. Para que as organizações funcionem, sejam elas do primeiro, segundo ou terceiro setor, são necessários alguns elementos que podemos chamar de recursos. Existem recursos de vários tipos diferentes. Vamos ver os principais deles? Toda organização necessita de pessoas para colocarem em prática os planos. fazerem o planejamento, controlar os processos. Enfim, as pessoas são as que realizam os mais diversos tipos de atividades em uma organização. Portanto, são um tipo de recurso que a administração faz uso para atingir os objetivos organizacionais. É claro que, ao fazerem parte de uma organização, as pessoas, além de auxiliarem para que os objetivos da empresa sejam atingidos, elas, ao mesmo tempo, buscam atingir seus próprios objetivos pessoais. Todos os indivíduos de qualquer empresa, portanto, fazem parte dos recursos humanos de uma organização. Mas os indivíduos, ao realizarem seu trabalho, fazem uso de instalações físicas, móveis e diversos tipos de recursos que são considerados recursos materiais. Recursos materiais, então, são o segundo tipo de recursos de uma organização. Temos também os recursos tecnológicos, que são os processos de uma organização, que tornam reais os produtos ou serviços. São todos os recursos que possibilitam a existência daquilo que a empresa oferece ao mercado. Por fim, um quarto tipo de recurso organizacional são os recursos financeiros. É todo o capital da empresa. Sem esse recurso, assim como os demais, não é possível o funcionamento de uma organização, nem mesmo daquelas que não possuem fins lucrativos. Se pararmos para refletir, chegaremos à conclusão de que a administração, então, existe desde os tempos mais remotos da história da humanidade, pois os homens sempre buscaram desenvolver atividades em conjunto com objetivos em comum. Mas o que nem sempre existiu foi o modelo de empresas e organizações que hoje temos. As unidades produtivas, ou podemos também chamar de unidades fabris, no passado, começaram de forma bastante rudimentar. O modo de produção era artesanal. Vamos ver como isso funcionava. O camponês ou produtor tomava conta de todo o processo produtivo, desde o processo de conseguir a matéria-prima, até a produção de forma manual ou com ferramentas muito primitivas. E, na grande maioria das vezes, a produção era para uso próprio ou utilizada em trocas ou escambo. Nesse estágio, não havia produção de excedentes para comercialização em grande escala, porque o processo era muito demorado e somente um trabalhador realizava todas as etapas produtivas. É interessante notar que, como não havia máquinas eficientes, somente o uso de ferramentas ou métodos manuais não era possível ter uma padronização daquilo que se produzia. E o processo era lento e caro. Servia somente para atender as necessidades imediatas de cada grupo ou família. Os espaços onde se desenvolvia o processo de produção eram nos próprios ambientes onde moravam os camponeses. Não havia um local específico para se produzir, ou seja, as fábricas ainda não existiam. Podemos chamar esse período de Era Agrícola, pois a principal atividade desenvolvida pelas pessoas era a agricultura e não a indústria. O ano de 1976 foi marcado por um grande acontecimento que marcou a história da produção, permitindo que os processos produtivos passassem de artesanais a industriais. Esse evento notório na história foi a criação da máquina a vapor, que tornou possível o desenvolvimento de máquinas para produção. Dessa forma, os processos produtivos que fizeram uso dessa nova tecnologia passaram de artesanais a industriais. A criação da máquina a vapor foi o principal fator que desencadeou na Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra e, mais tarde, atingindo todo o mundo. O vapor, então, se tornou o meio mais utilizado para fazer funcionar máquinas de todos os tipos e nas mais diversas indústrias. A Revolução Industrial foi um processo longo na história e pode ser dividida em duas fases. A primeira fase da Revolução Industrial teve início em 1780 e se prolongou até 1860. Os principais países que foram afetados por essa Revolução foram Inglaterra, onde foi o berço da Revolução Industrial, França e Bélgica. Nessa primeira fase, a matéria-prima básica das indústrias era o ferro e a principal fonte de energia para funcionamento das máquinas era o carvão. A produção passa de artesanal, com uso de trabalho individual, para manufatura, onde são utilizadas ferramentas manuais para então chegar à produção industrial, com o uso de ferramentas mecânicas nesse processo. Pode-se considerar que as ferramentas mecânicas são as máquinas. Ao utilizar máquinas no processo produtivo, foi possível estabelecer a divisão do trabalho. Nesse estágio, não era mais o artesão a única pessoa a realizar todas as etapas de produção de um determinado produto. Cada indivíduo passou a ser responsável por apenas uma etapa de todo o processo, se tornando um especialista e não mais um generalista. As condições e o modo de trabalho eram muito semelhantes às da primeira foto, já depois de algumas décadas após o início da Revolução. Antes, o trabalho era desenvolvido em galpões, com luminosidade e condições de limpeza e segurança precárias. Muitos trabalhadores perderam suas vidas em fábricas. De acordo com a evolução da história, a mecanização gerou a produção em massa e em alta escala. As jornadas de trabalho eram longas e exaustivas, e o trabalhador passou a ter um estilo de vida social totalmente diferente do que antes possuía quando atuava como artesão. O trabalho afetou também as relações sociais, mesmo que isso não fosse percebido pelos próprios trabalhadores de forma direta. Não havia, na época, mecanismos de defesa dos trabalhadores, e a exploração era máxima. Até mesmo o trabalho infantil era explorado. A primeira fase da Revolução Industrial durou cerca de 80 anos. Foi um tempo bastante longo, mas que promoveu mudanças grandiosas e muito significativas em relação ao modo de produção. A mudança de produção artesanal para a mecânica não afetou somente o modo e a velocidade de produção. Ela fez surgir as indústrias, e isso afetou de maneira direta a vida de todos os indivíduos. Isso porque, antes da existência das indústrias, praticamente todos eram produtores ou artesãos de bens para suprir suas próprias necessidades. Com o surgimento das fábricas ou indústrias, a produção passou a ser uma atividade realizada por alguns, que eram os trabalhadores de locais específicos que se destinavam somente a produzir determinado bem. Uma das principais consequências, dentre tantas causadas diretamente pela Revolução Industrial, foi a especialização do trabalho, que causou a alienação dos trabalhadores. Com a divisão do trabalho, cada indivíduo passou a realizar apenas uma etapa de todo o processo, tornando-se especialista naquela atividade. Dessa forma, no processo de fabricação, ele deixou de dominar toda a técnica e restringiu sua atuação em uma tarefa apenas, que era realizada de forma repetitiva e não permitia a visão do todo. A tirinha na tela retrata muito bem a situação vivida pelos trabalhadores da época. Nela, o personagem diz Era exatamente esse tipo de situação que era vivenciada pelos trabalhadores. Com o processo de fabricação em massa, aliado à divisão do trabalho, o conhecimento e a atuação dos trabalhadores ficavam muito restritos e eles se tornaram alienados. Com isso, as relações comerciais foram intensificadas, os volumes de produção aumentaram de forma significativa, a agricultura também foi afetada pela mecanização e os transportes sofreram grandes modificações, ganhando agilidade. Com todas essas modificações, o modo de vida das pessoas se alterou de forma significativa e até mesmo suas relações, pois agora o trabalho diário era feito em um local específico. Passou-se a determinar o que cada indivíduo deveria fazer e o quanto fazer em cada hora, dia ou semana de trabalho. Vocês podem imaginar quantas transformações e conflitos todo esse processo causou? Mas também houve inúmeros benefícios que já citamos. A partir de 1960, a maioria dos autores considera que foi iniciado o período da Segunda Revolução Industrial. Considera-se que esse período durou até por volta de 1914. É bom lembrar que existem diversas abordagens sobre as fases da Revolução Industrial. E nem todos os autores consideram as mesmas datas para a primeira e segunda fases, mas levam em conta em seus estudos a existência dessa divisão. Na segunda fase, então, a Revolução Industrial se espalhou em outros países do mundo, atingindo a Alemanha, Itália, Rússia, Estados Unidos e Japão. A utilização do aço na produção em substituição ao ferro da primeira fase foi um ponto marcante, assim como a eletricidade, que tomou o lugar do vapor e o uso do motor a combustão com o petróleo e seus derivados. Enquanto que na primeira fase da Revolução Industrial os transportes foram grandemente influenciados, na segunda fase a evolução nessa área continuou, mas destaca-se principalmente o início das tecnologias de comunicação, que também contribuíram grandemente na evolução das indústrias. Seu alcance e desempenho. Após a segunda fase, a indústria e seus processos continuaram em evolução, e de um modo muito mais rápido que antes, devido aos avanços já alcançados, que permitiram mais facilidades e maior alcance em quantidade e qualidade dos produtos. Após 1914, quando se considera o fim da segunda fase da Revolução Industrial, a corrida pelo desenvolvimento refletiu na economia mundial, que foi sofrendo as modificações ocorridas no meio industrial. O modo de consumo era editado pelas indústrias. As pessoas utilizavam aquilo que era produzido, e o acesso aos bens de consumo foi sendo cada vez mais facilitado. O modo de produção em massa já havia gerado o efeito de ofertar produtos a preços mais acessíveis às pessoas, e o consumo, assim como a produção, aumentava em grande escala. Após a Segunda Guerra Mundial, alguns países se destacaram economicamente, e a divisão entre esses países de primeiro mundo e de terceiro mundo, ou subdesenvolvidos, se tornou mais nítida, refletindo diretamente em suas indústrias e no modo de produção de cada nação. Hoje, vivemos a era da globalização. Pode-se considerar que esse período teve início a partir da década de 1980. Temos indústrias de ponta e com métodos de trabalho cada vez mais avançados, que permitem a produção ideal em quantidade, qualidade e especificações desejadas pelos clientes, levando em consideração também outros fatores, como custo, qualidade de vida dos trabalhadores e eficiência dos meios de produção. A tecnologia evolui de forma muito rápida nesses dias, e a informação já é considerada como um dos principais ativos das empresas. Ela é a base para a tomada de decisões que podem determinar o posicionamento de uma empresa em seu ramo de atuação frente aos concorrentes. Os recursos físicos, como máquinas e equipamentos, que foram tão importantes na primeira fase da Revolução Industrial, hoje não possuem tanto valor, porque estão disponíveis de forma fácil a todos. O que determina o diferencial entre as empresas é mesmo a informação, que parte de várias fontes e como tomar decisão frente a diversos tipos de informações que fluem em uma velocidade muito grande. Para chegar ao estágio em que as organizações vivem hoje, muitos estudos administrativos foram desenvolvidos, buscando entender o que mais poderia influenciar e contribuir para um bom desempenho das empresas, assim como buscando entender cada uma das áreas das organizações. Cada um dos estudos destinados a diversas áreas serão vistos por nós durante toda a disciplina. Assim como houve muitos benefícios com o crescimento das indústrias, também houve problemas. E foram esses que fizeram com que a necessidade de desenvolvimento de diversos estudos dentro das organizações se destacasse a partir de análise das mais diversas interações que existem em uma empresa. O objetivo final das empresas é obter a maior produtividade possível com os recursos que possui ao menor custo, mas para alcançar esse objetivo é necessário passar por diversos obstáculos relacionados ao uso dos recursos. Vocês se recordam os tipos de recursos que uma empresa possui? Vimos isso no início dessa aula. São os recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros. A gestão correta de todos eles tem como consequência bons resultados para a empresa como um todo e a harmonia entre eles que é o essencial na gestão empresarial. Exatamente isso que as teorias da administração buscam estudar, mas cada uma concentrada na gestão de um recurso específico, visando solucionar problemas diferentes. A partir dos estudos desenvolvidos se formaram então diferentes escolas, cada uma concentrada em um tipo de dificuldade da gestão. A primeira escola, chamada clássica, foi estabelecida a partir dos estudos que partiam de algumas ideias sobre os trabalhadores. Vejamos. Os estudiosos que desenvolveram trabalhos na escola clássica partiram dos pensamentos que os operários praticavam uma espécie de vadiagem sistemática no trabalho. Esse termo foi usado para definir a atitude de trabalhadores que produziam pouco ou uma quantidade menor do que era possível em relação ao seu horário de trabalho. Como ainda não havia sido desenvolvida uma técnica para medir o tempo de trabalho de cada um, eles podiam agir de forma a tentar trabalhar menos, impactando na produção. Outra condição desfavorável à gestão que deu origem aos estudos da escola clássica foi a identificação de deficiências no gerenciamento das tarefas das pessoas que trabalhavam diretamente na produção. Esses operários ficavam em contato direto com trabalhadores que podem ser chamados de médio escalão e não eram supervisionados diretamente pela alta gerência. Esse fato poderia causar deficiências na gestão. A terceira questão que impulsionou os estudos da teoria clássica foi a falta de padronização das atividades realizadas na produção. Isso causava dificuldades no controle das tarefas, pois se não havia uma maneira específica de executar, clara para todos, não era possível estabelecer um resultado padrão em tempo de realização da tarefa e maneira como o produto final deveria se apresentar. Buscando a solução desses pontos, os estudos da escola clássica foram desenvolvidos partindo das teorias científica e clássica. A análise da administração científica e mais especificamente da teoria científica foi estruturada a partir dos estudos de Frederick Taylor e ao longo do tempo de outros engenheiros industriais. O foco principal dos estudos concentrou-se nas tarefas e na estrutura organizacional, a qual deve permitir e proporcionar a correta e exata realização das atividades. Para os estudiosos da administração científica, toda estrutura organizacional ou empresarial é vista como sendo composta por um conjunto de órgãos, cargos e tarefas que devem alcançar máxima eficiência. Desse modo, será possível alcançar prosperidade tanto para o patrão como para os funcionários. O incentivo material e salarial aos empregados são considerados como algo positivo nessa teoria. Foi desenvolvido então o conceito de homem econômico. As pessoas eram vistas sendo estimuladas ao trabalho por recompensas e questões financeiras somente. Já sobre a teoria clássica, seu principal estudioso foi Henri Fayol. Ele definiu os princípios da administração como meio de alcançar a verdadeira eficácia administrativa, buscando os mesmos objetivos da teoria científica com o foco de maior produtividade possível. Com o passar do tempo, surgiram outros estudiosos e a ênfase que antes era nas tarefas e estrutura organizacional com a escola burocrática passa a ser então nos processos de trabalho, pessoas e ambiente. A escola burocrática surgiu a partir das teorias estruturalista e da burocracia. Seu principal estudioso foi Max Weber, que desenvolveu seus estudos na década de 1940. Na teoria da burocracia de Max Weber, a burocracia prima pela total eficiência da organização e para que se alcance a eficiência, todos os detalhes formais devem ser vistos com antecedência, a fim de que não existam interferências pessoais que acabem por atrapalhar o processo. Uma das características da burocracia é a formalização da comunicação, que deve ser essencialmente escrita. Todas as regras e decisões devem constar em algum documento para que se possa ter validade formal. Em função disso, quando nos deparamos com procedimentos tidos como burocráticos são cobrados vários tipos de documentos e várias vias de papéis assinados. Uma organização burocrática é essencialmente autoritária e hierarquizada. A divisão sistemática de trabalho, de forma que cada um possui cargos e funções específicas de competências e responsabilidades distintas. Cada membro do processo deve saber exatamente qual posição ocupa e que trabalho específico ele deve realizar. De forma contrária às escolas já vistas, a escola comportamental possui sua ênfase nas pessoas e considera que elas são o maior meio nas organizações capazes de influenciar nos níveis de produtividade e conduzir as organizações a alcançarem seus objetivos. São diversas as teorias que deram origem à escola comportamental e os estudos dessas teorias se concentraram por volta de 1930 até a década de 1960. Nos estudos da escola comportamental, as empresas passaram a ser visualizadas como organizações sociais compostas de grupos sociais informais, onde a estrutura nem sempre coincide com a organização formal dos cargos. O principal resultado almejado nos estudos desenvolvidos foi a satisfação do operário, pois se acredita que os níveis de produção, contrariamente à administração científica, não são determinados pela capacidade física do trabalhador, mas sim por normas sociais e expectativas dos grupos. O conceito de homem social surge em oposição ao homem econômico. Os estudos das escolas comportamentais, assim como os das demais escolas anteriores, restringiram suas análises e os problemas das empresas aos processos produtivos, não alargando seus estudos a áreas como comercial, financeira ou logística. Outro ponto em que as teorias e escolas vistas se assemelham é sobre a visão da organização como sistema fechado. Nenhuma das análises considera as interações externas das empresas com seus membros como um ponto importante a ser trabalhado na busca de melhores resultados. Após a década de 1950, começaram a ser desenvolvidos os estudos das escolas contemporâneas. Essa escola engloba as teorias neoclássicas dos sistemas e da contingência. Elas consideram as organizações como sistemas sociais abertos, que mantêm interação com os demais ambientes, como clientes, fornecedores, concorrentes, sindicatos e governos, que também são considerados como sistemas abertos. Nessas interações, as influências são mútuas, ou seja, as organizações influenciam e são influenciadas pelo ambiente externo de forma direta. Esses novos estudos são focados no ambiente e na tecnologia, sendo a estrutura organizacional totalmente flexível em função das mudanças e incertezas do ambiente, pois se considera que essas mudanças externas também geram impactos diretos na organização. O papel do homem econômico ou social, já visto em outras escolas, para a escola contemporânea não existe. Agora, o homem assume o papel de indivíduo complexo. A ideia é a de que as pessoas estão em constantes mudanças, buscando adaptar-se às demandas externas e atingir um estado de equilíbrio. Embora as teorias e escolas da administração apresentem cada uma um foco específico, elas se complementam na gestão organizacional e representam contribuições preciosas em momentos diferentes em que foram desenvolvidas. Elas não se excluem entre si, mas na prática é necessária uma análise específica da situação e da organização para que se possa melhor utilizar os conceitos mais adequados na gestão. O modo de atuação da empresa ou setor da economia em que ela está inserida também irá influenciar as decisões da gestão. Podemos observar que o ambiente externo exerce influência direta nas empresas, nas decisões a tomar e na forma de gestão. As empresas dos diversos ramos de atuação estão inseridas em três setores da economia. Vamos conhecer cada uma dessas divisões. Os setores da economia são primário, secundário e terciário e são nesses setores que as empresas se dividem. O setor primário é o conjunto de atividades econômicas que extraem ou produzem matérias-primas. Isso implica, geralmente, na transformação de recursos naturais em produtos primários. Inclui, portanto, atividades como agricultura, pecuária, pesca e outros. Já no setor secundário estão as empresas que transformam matérias-primas extraídas ou produzidas pelo setor primário em produtos de consumo ou em máquinas industriais. Estão inseridas nesse setor as indústrias de todos os tipos. O setor terciário também é conhecido como prestação de serviços. No contexto da economia, envolve a comercialização de produtos em geral e o oferecimento de serviços comerciais, pessoais ou comunitários a terceiros. Ao longo do tempo na economia brasileira, as atividades econômicas se modificaram de forma significativa como consequência da evolução dos meios de produção e modo de vida da população. As pessoas passaram gradativamente a concentrarem suas atividades em setores diferentes. Vejamos um exemplo. Temos aqui dados da ocupação da população economicamente ativa brasileira no período de 1940 a 1996. Nesses 56 anos, podemos observar que o setor primário no início da série era o setor que mais ocupava as atividades da população. Ou seja, o que mais concentrava o trabalho das pessoas na economia eram as atividades que envolvem extração de matérias-primas e transformação de recursos naturais em produtos primários. Com o passar das décadas, houve uma mudança gradativa no tipo de atividade predominante da população. Os setores secundário e terciário foram ganhando espaço e aumentando o percentual de participação da população. Ao final da série, pode-se observar que o setor terciário já havia ultrapassado os demais setores, com 55% da participação da população brasileira. Isso mostra que os trabalhos de campo perderam participação da população e, com o passar do tempo, as vendas e prestações de serviços aumentaram, demandando mais pessoas ocupadas nesse tipo de atividade. A economia e as empresas, portanto, são dinâmicas e sofrem influência do tempo e de outros fatores que os gestores não devem deixar de observar. O setor da economia que a empresa se insere influencia diretamente todos os posicionamentos administrativos e deve sempre ser levado em conta nas diversas decisões tomadas. Além de todo o contexto geral da economia, outro ponto importante é a constituição interna das empresas. Toda empresa em sua composição possui cargos ligados por linhas formais de comunicação dentro de uma escala de hierarquia. Vamos entender melhor como isso funciona? Os cargos são as divisões dos trabalhos dentro da empresa e cada cargo contém uma série de atividades ou tarefas que devem ser realizadas pelo seu ocupante. Por isso, é importante que se tenha a descrição de cargos que irá conter as atividades destinadas ao ocupante. Essas atividades são também chamadas de tarefas do cargo. É o que no dia a dia será realizado. Nas relações de trabalho dentro de qualquer empresa, existem várias formas de comunicação entre as pessoas de diversos cargos, mas na comunicação formal, é necessário estabelecer as linhas formais de comunicação, que funcionam como caminhos que demonstram qual cargo possui poder de tomada de decisão e qual cargo possui responsabilidade pela execução de determinadas tarefas. Já a escala de hierarquia demonstra qual a importância de cada cargo, informa qual cargo possui mais poder e autoridade dentro de uma empresa. Os cargos que se concentram nos níveis mais altos do organograma têm mais importância hierárquica do que aqueles que estão nos níveis mais baixos. Vejamos no exemplo. Essa é uma representação de um organograma. Na figura demonstrada, podemos considerar que a diretoria compõe o nível estratégico da empresa. As segundas e terceiras linhas de gerência são o nível tático e os vendedores o nível operacional da empresa. Cada nível desses possui atribuições diferentes e é composto por diversos cargos. No gerenciamento dos diversos cargos existentes em uma empresa, as diversas funções que se relacionam podem ser agrupadas em função do desenvolvimento de trabalhos que busquem atingir os objetivos da empresa. Quando isso ocorre, dizemos que houve uma departamentalização. Em geral, os tipos mais comuns de departamentalização são por processo, mercado, cliente, área geográfica, departamentalização matricial e funcional. O tipo de departamentalização utilizada pela empresa define como as atividades serão desempenhadas a partir de um foco. Vamos conhecer cada um dos tipos mais utilizados de departamentalização. Aqui temos a demonstração de uma estrutura de uma empresa com departamentalização funcional. agrupa-se as funções comuns ou atividades semelhantes para formar uma unidade organizacional. Assim, todos os indivíduos que executam funções semelhantes ficam reunidos. Todo o pessoal de vendas, todo o pessoal de contabilidade, todo o pessoal de secretaria, todas as enfermeiras e assim por diante. Já na departamentalização geográfica, ou também chamada territorial, é usada por empresas territorialmente espalhadas. É o agrupamento de atividades de acordo com os lugares onde estão localizadas as operações. Uma empresa de grande porte pode agrupar suas atividades de vendas em áreas do Brasil, como a região Nordeste, região Sudeste e região Sul. Muitas vezes, as filiais dos bancos são estabelecidas dessa maneira. O tipo de departamentalização demonstrada nesse organograma é por mercado, ou também chamada por produto ou serviço. Aqui, as atividades são agrupadas e realizadas de acordo com as atividades essenciais a cada um dos produtos ou serviços da empresa. É muito usada em empresas que têm produtos diferentes e representam um volume importante. A grande vantagem é o acompanhamento dos resultados sobre o produto. Mas há desvantagens, pois ocorre duplicidade de tarefas, aumentando os custos. Na departamentalização por clientes, as atividades são agrupadas com base nas necessidades diversas e exclusivas dos clientes da empresa. A vantagem é que esse modelo dá condições para conhecer e dar melhor tratamento ao cliente. A grande desvantagem é a troca de recursos, pois várias vezes o atendimento ao cliente é sazonal, ou seja, periódico. A figura do exemplo de departamentalização por cliente mostra uma loja de departamentos. Nesse caso de departamentalização, a divisão é feita por processos ou etapas que fazem parte das atividades da empresa. É muito usado em operações industriais. A vantagem é que pode observar a maior especialização e rapidez técnica. Para falarmos da departamentalização matricial, é necessário entender a departamentalização por projetos, não muito utilizada, mas de grande importância. No caso dos projetos, as pessoas recebem atribuições temporárias, uma vez que o projeto tem data de início e término. Terminando o projeto, as pessoas são deslocadas para outras atividades. Por exemplo, uma firma contábil poderia designar um sócio como administrador do projeto, um contador sênior e três contadores júnior para uma auditoria que está sendo feita para um cliente. Uma empresa manufatureira, um especialista em produção, um engenheiro mecânico e um químico poderiam ser indicados para, sobre a chefia de um administrador de projeto, completar o projeto de controle de poluição. Em cada um desses casos, o administrador do projeto seria designado para chefiar a equipe com plena autoridade sobre seus membros para a atividade específica do projeto. A estrutura de um organograma de projetos pode ser representada dessa forma. Ao terminar o projeto, a estrutura é desfeita e as pessoas são deslocadas para outros projetos, formando novas estruturas. A departamentalização matricial é semelhante à de projeto, com uma exceção principal. No caso da departamentalização de matriz, o administrador de projeto não tem autoridade de linha sobre os membros da equipe. Em lugar disso, a organização do administrador de projeto é sobreposta aos vários departamentos funcionais, dando a impressão de uma matriz. A organização de matriz proporciona uma hierarquia que responde rapidamente às mudanças em tecnologia. Por isso, é tipicamente encontrada em organizações de orientação técnica, como a Boeing e NASA, onde os cientistas, engenheiros ou especialistas técnicos trabalham em projetos ou programas sofisticados. também é usada por empresas com projetos de construção complexos. As empresas podem também adotar a departamentalização mista, quando utilizam mais de um tipo de organização que acabamos de estudar. É importante lembrar que não há um tipo ideal de departamentalização a ser adotada pelas organizações. Na prática, a administração deve analisar a condição de trabalho presente e as necessidades de atuação, para então escolher a melhor forma de trabalho a ser adotada. O conteúdo de nossa aula de hoje se encerra aqui. Não deixem de rever todo o conteúdo estudado, até a próxima semana, e participem dos fóruns postando as dúvidas e comentários. Bons estudos e até a próxima semana! Tchau!